Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer o último vídeo de comprinhas do ano O ano tá acabando, hoje é dia 28 E então eu vim gravar pra mostrar pra vocês as últimas coisinhas Não só que eu comprei, na verdade Eu tenho barulho, como sempre, vocês sabem que eu moro com uma venida movimentada Então tem bastante barulhinho A maioria das coisas que eu vou mostrar pra vocês não são comprinhas, são presentes Porque em novembro acaba de aniversário E agora em dezembro teve o Natal Então eu ganhei algumas coisas também Então eu vou compartilhar com vocês porque eu acho que tem lojas muito bacanas Que vocês vão gostar de saber como é que foi a minha experiência de compra, tá? Eu vou começar com uma coisa que eu ganhei de Natal Veio nessa caixinha aqui Que são os produtinhos da Tracta Do projeto de blogueiras lá, tá? E aí eu pedi pro meu namorado de Natal Essa paletinha que eu tinha visto no blog da Bruna Do Cause Pro Feminices E eu tinha gostado muito dela Aí eu falei, amor, me dá essa paletinha, eu quero muito, não sei o que e tal E aí Ela é assim Nossa, gente, que barulho Ai, perdão Abafa Ela é assim, ó E ela vem... Eu já usei ela, tá? Na verdade eu já fiz até tutorial Acho que já vai ter ido pro ar quando esse vídeo Quando eu tiver postado esse vídeo Ela vem com essas quatro cores aqui, então, tá? É muito linda a embalagem Com a Audrey, bem bonitinho, ó As sombras são essas Ficou assim, muito lindas, né, gente? Super pigmentadas Eu fiquei, assim, muito impressionada Com a qualidade dessas sombras Tirei o chapéu mesmo Aí, eu pedi só a paletinha Mas ele já me deu um monte de coisa, tá? Veio junto Veio junto não, né? Ele me deu também Um batom O Sabrina Porque eu tinha falado muito dessa coleção Então Eu acho que Sei lá, ele ficou Compadecido Resolveu comprar as outras coisinhas Porque eu achei linda toda a coleção da Bruna Eu não tinha nem o Mitten ainda Eu tenho de outras blogueiras Mas Da coleção da Bruna Eu não tenho nada Então, o Sabrina é assim Ele é muito bonito também Ele é um Um nude Eu até usei também Nesse tutorial Que eu falei pra vocês Aqui, né? É Sabrina E eu não tenho nem coragem De tirar das caixinhas Porque São muito fofas Olha E o legal é que Esses batons aqui da Bruna Eles vêm na embalagem preta Eu prefiro Eu tenho uns aqui Da embalagem branca E eles ficam meio sujinhos Então eu prefiro Até Achei mais legal Viro pra embalagem preta Daí eu tenho mais duas coisas aqui Que é o Blog Blog O Rosa do Mar Com essa caixinha também Que é Bafônico Gente, esse aqui é lindo Se tu procura um batom nacional Rosão Assim Esse É o batom que tu queria Ele não é cremoso demais O cheirinho deles é muito bom Olha Olha esse rosa Gente Nossa, né Já prevejo ele Em muitos favoritos Aí no futuro Ó E ele é assim Na bala Ele fica bem Na cor da bala Mesmo Quando a gente faz A aplicação Eu tenho aqui também O Ariel Esse Ariel aqui Ele é parecido com Ele é parecido, tá Com o plisme da MAC Ele dá os ares Ele é um rosadinho Um rosa antigo, né Esse aqui É o Ariel E os batons Daí também Eu ganhei esse pigmento Que chama Encantos de Yara E o nome faz muito jus A cor Porque Ui, tá, tá virando aqui Olha essa cor Eu tô com medo De ter para vocês Mas é linda demais Ela reflete em dourado É um marrom Ó Aqui a capinha Brilha muito Brilha demais mesmo Também veio na mesma caixinha Deixa eu ver Esse aqui é da coleção Do Flor de Menina Esse esmalte Porque eu tinha visto Na unha da Caju Campos Eu tinha falado pra ele Que eu tinha amado E aí ele comprou Que é esse tom Um verde água E aí esse aqui Que é o Coisas de Diva Que eu sou A louca do roxo Vocês sabem que eu amo roxo Quem me acompanha mais tempo Sabe, pelo menos E é essa cor Linda aqui também E da Tracta Da coleção dos vlogs Foi isso Eu fiquei muito feliz Em comprar esses produtos Porque eu acho Essa iniciativa da Tracta Muito legal Tira esse papel pra eles E, nossa Fiquei super parceira Com a qualidade Com o design dos produtos Pigmentação Eu fiz uma Eu falei do projeto De Zero Obamas Em dezembro Pra vocês lá no blog Se você não sabe Do que eu tô falando É um projeto Que eu não gastaria Em compras internacionais Em dezembro Devido a atrasos Das encomendas internacionais E o maior índice de extravios E a única coisa que eu comprei No Black Friday Não era dezembro Mas já era quase Então eu também não quis gastar muito Porque eu achei que ia acabar Podia acabar não chegando Vocês sabem como é que é Os correios, né? Daí no Black Friday Eu comprei uma coisa só Eu me contive demais Porque Black Friday Geralmente é o mês Que a gente faz A festa, né? Minha de Black Friday E eu fiz a minha primeira comprinha Lá no site Beauty Bay Sabe? Se vocês não sabem Eu vou deixar o link De todas as lojinhas Que eu tô falando pra vocês Eu vou deixar lá no blog Todos os produtos também Onde encontrar, etc Tá? E aí eu queria muito Há muito tempo Aquela linha ouro E eu fiquei muito faceira Quando eu... Eu tô nessa de faceira, né? A bafo Eu fiquei muito feliz Porque eu encontrei lá a linha E gente Tava vendendo A preço de banana Eu não acreditei Quando eu vi O site tava com 20% de desconto Mais frete grátis Que eu acho que O frete grátis tem o ano todo Então assim Eu gastei 88 reais 88 reais Nesses dois produtos Da Ouro Fluido Que se tu for comprar Aqui no Brasil Até em lojinha virtual Isso aqui É os olhos da cara, gente É muito caro mesmo E como meu olhinho Moroccanoil tava terminando Eu queria testar um outro Mas eu queria aproveitar O Black Friday E olha isso, gente É óleo Pra vida inteira Vai sobrar óleo Pras minhas bisnetas aqui Vem... É... 100ml de produto, tá? A única coisa que é ruim É a validade Dá um jeito de Ganhar Usar esse óleo Meio rapidinho Assim Porque ele tem validade De 12 meses Só Após aberto Eu achei pouco, né? Mas aí sim Caso Eu não conseguir gastar sozinha Que eu acho muito difícil Porque nesse ritmo Dá pra usar o óleo Todo dia Várias vezes ao dia Porque eu lavo o cabelo Sempre, né? Eu divido Um pouquinho pra mãe Pra irmã Pra todo mundo Até o Charlie Vai ganhar óleo Né, Charlie? Ah, e eu comprei a máscara Também, né? E ela também É o mesmo esquema De 12 meses de validade Ela vem com essa proteçãozinha Pra não virar no transporte É muito linda É muito cheirosinha Cheirinho de argã, né? Sempre bom E é bem parecida com a American Oil A consistência O cheiro muda um pouco só Parece que ela tem ambar também Super recomendo essa loja Eu sei que tem outras marcas Muito boas lá Tem Macadamia Que eu quero comprar também Tem o Urban Decay As paletas Naked É super muito legal Aquele vendedor Que eu comprei O meu colarzinho De caveira Com Os varovos Que tal Que vocês gostaram muito Que é até o meu último vídeo De comprinha Se você não viu Dá uma olhadinha Que ele aparece lá Lindíssimo, né? Gente Muito bonito Brilha muito É lindo mesmo E ele também Veio numa embalagenzinha Assim Eu vou começar a colecionar Essas caixinhas E eu vou deixar o link Do vendedor lá no blog E junto com ele Eu comprei dois anéis Que também vieram Em caixinhas assim Lindas Eu mostrei no Facebook A maioria dessas Comprinhas aqui Quem me segue No No Twitter E quem Acompanha lá A fanpage do blog Que eu tô sempre atualizando Com certeza Já A maioria das coisas Que eu vou mostrar aqui É legal Acompanhar Pra vocês ficarem por dentro Das novidades, né? E tal Olha só Que coisa mais linda São duas panteras Eu acho Muito fofas E o outro anel Que eu encontrei Que é uma joaninha Douradinha Super linda Amarela, dourada Algo assim E eu ganhei De presente De Natal Barra aniversário Porque meu aniversário É muito perto do Natal Então Já não é muito bom isso Não Eu ganhei Do meu amor Muito fofo Essa Manteiga corporal Da Victoria's Secret E ela é na fragrância Por seduction E Ah, gente Isso aqui Eu amo É minha fragrância favorita Da Victoria's Secret E é muito 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 Boa E também Daí pra fazer Fechar o ponto Porque ele sabe Que é meu aroma favorito Da marca Ele também comprou O sabonete Líquido Que Eu gostei Muito Também Ele só não é tão cheiroso Quanto eu achava Ai, desculpa Que ele podia ser um pouco mais Forte O cheirinho dele Sabe Aí eu gosto De passar O sabonete Vim com a Com o body splash E ficar toda Cheirando Por seduction E daí Com essas coisinhas Da Victoria's Secret Ele também me deu Um batom da MAC Que eu queria Muito 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 Que é o Morant da MAC Que Tantantantã Gente Isso daqui É a minha casa Fazer aqui o swatch Que Minha mão já tá cheia de swatch Olha, gente Ele é um laranjão Super lindo O acabamento dele é Amplified Que é um dos meus Acabamentos Preferidos É muito 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 bom mesmo Super pigmentado Ai, gente Eu fiquei assim, ó Ai, gente Eu fiquei assim, ó Ai, gente Eu fiquei assim, ó Porque juntou Duas coisas que eu gosto muito E um presente só Então eu fiquei louco Aí Depois Eu comprei esse shampoo aqui O Pure Resource Da L'Oreal E eu adoro usar ele Pra antes de hidratação Ele deixa o cabelo Super lindo E eu comprei no Ebay Quem quiser Eu vou deixar o link Do vendedor Tá Depois Também Pra cabelo Eu comprei Dois Coisinhas aqui Do Sekamura Que é o Daily Conditioner Proporciona Brilho, hidrata Nutre melhor A textura dos fios Ele tem queratina Silicone Proteínas de arroz E trigo E ele é pra cabelos Normais A oleosos No caso O meu é oleoso Pra cabelo ainda Eu comprei Esse shampoo Pra cabelos oleosos Reduz o excesso da oleosidade Sensação de limpeza E frescor Sem sal Da Vizcaia Não vou falar muito dele ainda Porque eu não usei muito Ele tá por aqui assim Mais ou menos É Então eu vou usar ele um pouquinho mais Pra ter uma opinião melhor Pra falar pra vocês Tá Aí Eu comprei Aquelas latinhas Que muita gente fala Da Rica Que eu achava super fofa E não tinha nenhuma Porque eu nunca tinha encontrado Aqui em Porto Alegre Pra vender Aí eu fui nas americanas Esse fim de semana Com meu namorado Até fui comprar uns presentinhos Pra minha amiga Ruth Um beijo amiga Se tu assistiu esse vídeo Eu espero que tu goste Dos presentinhos Que eu escolhi pra ti E aí tinha Eu até vi num vídeo da Ruth também Eu vi num vídeo de várias meninas Essas latinhas aqui E gente Sério Fiquei apaixonada Olha essa latinha Roxa Já começa por aí E de caveirinha Então eu apaixonei Comprei uma Nem abri ainda Vou deixar uma na bolsa E uma acho que eu vou deixar Aqui na minha penteadeira E comprei essa daqui também Que é rosinha Vou fazer coleção Dessas latinhas Com certeza Aí Eu comprei Esse pincel aqui Da Ecotools Que é um pincel Que eles Olha só Tipo ó Que eles falam que é pra bronzer Mas eu acho ele um pouco grande Pra bronzer Dá pra passar Mas acho ele meio grande Então eu tô usando ele pra passar pó E olha gente Ele é muito grande Eu amei esse pincel Ele é super fofo E o melhor é que ele é 100% Sintético, né? Então não tem Não tem nada De pelinho de bichinho Aqui É tudo Totalmente Sintético O pelinho dele Tá? Depois disso Eu fui na Panvel Porque eu queria comprar Um batom Pra minha amiga Essa que eu falei Pra vocês E aí eu achei esse Não é bem um bronzer Ele é um Du de blush Lindíssimo Da Panvel Que é uma marca De farmácias Aqui do sul Do país E tem loja online Também Então quem quiser Quem gostar Pode pedir online E esse que eu comprei É o Bridget É o Bridget Ou o Bridget Enfim Eu paguei muito baratinho Nele Eu paguei Olha Dá pra ver melhor assim 12 dólares Esse aqui tem uns brilhos 12 dólares Paguei 12 reais Esse aqui tem uns brilhos Dourados E esse é uma cor mais de contorno Bom, vamos lá então Parte de assórios e ceia Ganhei Esse colarzinho Da minha prima Vitória Eu amei Fiquei apaixonada Eu ganhei um brinquinho também Mas tá lá no meu namorido Então eu comprei Esse colar Lindo Muito Muito Bafônico E Muito Maravilhoso Que eu amei Simplesmente Amei Olha gente Ele fica tipo Assim Sabe Olha Deixa eu mostrar pra vocês Assim Uma blusa Pra usar com uma blusa bem básica Eu ganhei do meu amor também Esse jack esqueleto Lindo Maravilhoso Que mexe todas as partes do corpinho dele Ele fica dançando assim Quando a gente usa ele é super fofo Ele fica tipo aqui assim Esse Brinco Eu tô Em love E ele fica assim Sabe Fica super lindo Ele é adoradinho Esse parzinho de brinco aqui De cor De corjinha Olha a pessoa De caveirinha Muito fofo também Também Fica bem bonito Assim O canalzinho aqui Que é da C&A É todo preto Bem básico Eu amo anel preto Pra ver né E de acessórios Eu acho que foi isso E daí eu comprei Umas blusinhas Na C&A Não tem nada demais Tipo Mais pra trás Mas eu vou mostrar pra vocês Mesmo assim Comprei essa daqui Que ela tem a manga bem caída Eu gosto dessas blusas Com corte mais Diferente Eu gosto só de camisetinha Tipo essa que eu tô usando Ou com corte assim Tipo Com Mais assimétrico Com uma manga mais Caída Mais sabe Diferente mesmo E eu comprei essa daqui Que ela é toda junta Assim Ela parece enorme Mas ela é um tamanho P Aqui ela fica mais compridinha Ela tem um elástico Na frente ela é mais curta Isso também falha a memória Eu paguei R$39,90 Comprei essa camisa Ela é mullet Atrás ela é mais Deixa eu ver se vocês verem Atrás ela é mais comprida Aqui na frente Aqui atrás ela tem esse detalhe de renda Também da Clock House Eu paguei R$59,00 ou R$69,00 E eu amei essa camisa Achei ela linda Eu comprei também Essa blusinha Super básica Eu queria uma blusinha branca Eu acho que Nem usei ela ainda Eu acho que eu vou passar o ano novo Com ela e uma saia E Ela é super básica Bem larguinha E vocês sabem que eu amo Blusinha que fica aqui com o ombrinho de fora Então Eu adorei essa E essa aqui Se não me falha a memória Foi R$25,90 E aí no dia que eu fui na C&A Eu passei por uma lojinha Que pra quem mora aqui em Porto Alegre Fica na Vigário José Inácio E eu vi essa blusa E eu me apaixonei Achei ela Muito linda E a moça me custava R$20 Então Eu comprei Lógico E eu lembro que ela até veio com um rasgadinho Aqui do lado E era a última peça Mas aí a minha sogra costurou pra mim Não, minha mãe costurou pra mim E eu comprei mesmo assim Porque eu achei muito linda E não era nenhum defeito Que fosse me impedir de usar a peça E essas foram as minhas comprinhas Dos meses Comprinhas presentes Dos meses de novembro e dezembro E eu espero que vocês tenham gostado Que eu tenha dado ideias De coisas legais Pra vocês comprarem De lojas legais Que é o principal propósito desse vídeo Tá? E se vocês gostarem De vídeo de comprinhas Me deixem joinhas aí Que eu faço mais vezes Não espero acumular tanto assim E se você Se esse é o primeiro vídeo meu Que você tá assistindo Ou se você ainda não é inscrito aqui no canal O YouTube mudou um pouquinho Se inscreve aqui embaixo Pra eu estar recebendo os meus outros vídeos E tá comigo aí nesse ano De 2013 Recebendo todas as atualizações do canal Se vocês gostarem muito do vídeo E quiserem favoritar Pra me ajudar na divulgação Também vou ficar muito feliz Tá, gente? Espero que vocês tenham gostado Então Um beijo E até os vídeos de comprinhas De 2013 Tchau, tchau Beijo, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau , tchau